Apesar de ter nascido nos cinemas, ao longo dos anos, a franquia Alien se tornou um verdadeiro fenômeno dentro da cultura pop. Marcada por personagens icônicos, cenários incríveis e histórias que mesclam horror, ficção científica e até mesmo ação, Alien conquistou milhares de fãs em diferentes gerações e conseguiu ir muito além da sua mídia de origem, estrelando também alguns jogos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje estamos aqui para falar sobre os jogos de Alien. Hoje nós vamos relembrar toda a trajetória dessa franquia nos videogames, partindo do primeiro jogo lá do Atari até o mais recente, Fighting Elite. Lembrando que aqui no canal eu considero Alien vs Predador como uma franquia separada, então os jogos de Alien vs Predador não vão entrar aqui nesse vídeo, mas isso não impede que futuramente eu faça um vídeo com os jogos de Alien vs Predador. Se você gosta de Alien, se inscreva aqui no canal para acompanhar todas as novidades, deixe seu like para a gente e roda a vinheta porque hoje é dia de relembrar os Aliens nos videogames. Alien, o oitavo passageiro de 1979 foi um marco na história do cinema. No filme, que mistura horror e ficção científica, o público acompanhou o terror vivido pela tripulação da Nostromo, que fica aprisionada no espaço com um alienígena desconhecido, um ser que usa suas vítimas como hospedeiros para propagar a sua espécie. A tensão bem construída, unida a um roteiro cheio de criatividade e o trabalho de grandes artistas como Ron Cobb, H. R. Giger, Moebius, fizeram de Alien um filme extremamente marcante e um sucesso comercial desde o seu lançamento. Com isso, era natural que começassem a explorar esse sucesso em outros meios, e um deles foram os videogames. Em 1980, chegava aos arcades Pac-Man, da Namco, um título que se tornaria um dos mais influentes e importantes da história dos videogames. Pac-Man é considerado o responsável pelo estabelecimento de um subgênero conhecido como Maze Chase, ou Perseguição no Labirinto, que, convenhamos, é um conceito que se encaixa bem em Alien. E certamente foi com isso em mente que surgiu a ideia do primeiro jogo da franquia. Três anos após o lançamento do filme, em 82, chegava ao Atari 2600 o jogo Alien, da Fox Video Games. Nele, um humano, supostamente um tripulante da Nostromo, deve percorrer os corredores da nave destruindo os ovos de aliens, enquanto evita os xenomorfos. Seu objetivo é destruir todos os ovos em cada fase e sobreviver pelo máximo de tempo possível. Para ajudar no seu progresso, o jogador conta com um lança-chamas que pode espantar ou paralisar os aliens por um tempo, e pulsares que tornam eles temporariamente vulneráveis. Ao passar de fase, tem também umas telas bônus que remetem ao clássico Frogger, onde você deve atravessar até o topo sem ser atingido pelos xenomorfos. Em 1984, chegava aos computadores domésticos um jogo que já se aproximava um pouquinho mais do filme de 79. Também chamado de Alien, ele foi lançado como parte da série Mind Games da Argus Press, que tinha como proposta títulos de aventura e estratégia passados em mundos novos e exóticos, visando estimular a imaginação e o raciocínio dos jogadores. O game começa logo após o momento em que o Chessbuster emerge e o Alien fica solta dentro da Nostromo. Controlando os sobreviventes, o seu objetivo é encontrar itens para proteger eles do alienígena e descobrir qual tripulante é o sintético que estará tentando ajudar a criatura. Enquanto percorre a nave, é preciso estar atento ao estado emocional de cada um deles, já que um tripulante assustado vai se sentir menos inclinado a obedecer aos seus comandos. Para vencer, o jogador pode tentar ejetar o alien para fora da nave ou ativar o sistema de autodestruição da Nostromo e tentar escapar na Narcissus. Além de salvar os tripulantes, você também pode tentar encontrar a caixa de transporte para salvar o gato Jonesy e conseguir uma melhor pontuação no final. Aliens, o Resgate teve sua estreia nos cinemas em 1986 e trouxe para a franquia muito mais do que uma simples sequência. Passado muitos anos após o primeiro filme, nele vemos a heroína Ripley de volta ao lugar onde teve o seu primeiro contato com a criatura, que agora havia sido terraformado e abrigava a colônia Hadley's Hope. O novo filme expandiu esse universo de forma magistral, trazendo uma história com mais ação, hordas de aliens e a introdução de novos elementos que se integraram muito bem em todo esse universo, como os Fuzileiros Coloniais e o Alien Rainha. Assim como o anterior, o novo filme foi um sucesso com o público e, obviamente, elementos dessa sequência logo começaram a ser incorporados também nos jogos. Um deles foi Aliens The Computer Game, da Activision, um game para computadores que adapta a jornada de Ripley e dos Fuzileiros em Hadley's Hope em fases na forma de minigames e sequências de ação onde o jogador controla os Fuzileiros em sua busca por sobreviventes. O jogo é bem curto e simples, mas tem os seus momentos, com destaque para a batalha final contra a Rainha, com o Ripley usando a Power Loader para enfrentar o alienígena. Em 1987, sai um outro jogo com o mesmo nome, esse publicado pela Electric Dream Software. Nele, o jogador vai guiando Ripley, os Fuzileiros e Burke pelas salas da unidade de processamento atmosférico em uma busca pelo alien rainha. É preciso ir alternando entre os personagens de forma estratégica, analisando os ambientes através das câmeras nos capacetes dos soldados e exterminando os aliens quando necessário. Esse é um jogo bem mais complicado e que exige o uso de um mapa para você se guiar pelas 255 salas. Além disso, é necessário cautela para nenhum personagem acabar indo para o exterior da colônia, que tem uma atmosfera tóxica, e também para não matar os aliens em frente a portas. Se fizer isso, a passagem ficará bloqueada pelo sangue ácido. Ainda em 87, a Squaresoft lançou, apenas no Japão, o jogo que tendo seu título traduzido para inglês se chama Aliens Alien 2. Diferente dos anteriores, esse já é um jogo de plataforma e tiro, exclusivo para o MSX, onde controlamos Ripley em uma jornada para salvar Newt em Acheron. Para isso, ela deve percorrer as fases repletas de aliens em todas as suas formas, até chegar ao chefe de cada uma delas, o Alien Rainha. A personagem começa com uma shotgun básica e pode ir encontrando armas melhores e bombas ao destruir os ovos de aliens pelo caminho. O jogo apostou em um estilo plataforma, que estava em alta na época, com jogos como Metroid ou Castlevania, porém as suas fases são bem lineares, com algumas adotando um estilo labirinto, onde você deve entrar nas portas corretas para chegar até o final. Mesmo tendo bem mais simplicidade do que outros títulos de plataforma da época, ele se destaca pela parte gráfica e também pela sua trilha sonora, que foi composta por ninguém menos que Nobu Uematsu, lendário compositor conhecido pelo seu trabalho na série Final Fantasy. E foi em 1990 que os aliens tiveram a sua estreia nos arcades com o jogo da Konami. No final dos anos 80, a Konami já era um nome fortíssimo nos arcades, com vários títulos de sucesso no seu currículo. E muitos deles tinham uma inegável influência de filmes de ficção científica da época. O jogo Contra, em especial, tinha inimigos que faziam referências claríssimas ao design dos xenomorfos. Então por que não fazer um jogo de alien? Foi aí que Satoru Okamoto, um dos programadores de Contra, assumiu a direção de um jogo licenciado da franquia, que seria baseado no filme mais recente lançado, que era, na época, o Aliens o Resgate. Em Aliens, os jogadores controlam Ripley ou Hicks, que tiveram as suas aparências modificadas por questões de licenciamento de imagem, enquanto percorrem o interior de Hadley's Hope coletando armas e eliminando todos os aliens encontrados pelo caminho. Uma das coisas que mais chama a atenção no jogo da Konami é a variedade de inimigos, que não ficou limitada apenas aos xenos do filme. Ao longo das fases, você vai encontrar aliens-aranha, voadores, um tipo que tem um ovomorfo nas costas e zumbis. Ou seria um xeno-zumbis? Com uma atmosfera bem diferente do filme, Aliens da Konami é totalmente focado na ação, com diferentes armas poderosas para coletar, incluindo a famosa Power Loader, usada pela Ripley no filme, parte de elevador e sessões onde os personagens ficam sobre veículos e precisam atirar nos aliens e desviar de obstáculos para chegar até Newt. O terceiro filme de Alien, dirigido pelo David Fincher, chegou aos cinemas em 1992 e trouxe um ambiente bem diferente dos anteriores. Após os eventos de Hadley's Hope, Ripley é a única sobrevivente da queda da cápsula de fuga em Fiorina 161, planeta onde foi construída uma colônia penal habitada apenas por homens. Mas logo, um alien nasce na prisão, espalhando terror entre todos enquanto a heroína descobre estar hospedando dentro de si uma dessas criaturas. A produção, que aparentemente poderia dar certo, acabou sofrendo demais com interferências do estúdio e trouxe um resultado bem abaixo dos outros filmes da franquia. Porém, mesmo com essa recepção mais morna, Alien 3 foi a base de alguns jogos que fizeram bastante sucesso entre os fãs. Um dos mais notáveis, certamente, foi Alien 3, da Probe Software, que foi lançado para diferentes plataformas 8 e 16-bits. Apesar de terem diferenças consideráveis entre si, todos eles consistem em níveis labirínticos que Ripley deve percorrer para salvar os colonos de Fiorino 61. Para isso, a personagem deve passar por escadas, dutos, portas e elevadores, enquanto enfrenta os aliens encontrados pelo caminho. Diferente do filme que acontece em uma colônia onde as armas são proibidas, nos jogos, Ripley tem acesso a um arsenal bastante variado, que inclui, entre outras armas, rifles de pulso, lança-chamas e granadas. Dentre esses jogos, as versões que ficaram mais conhecidas foram a do Mega Drive, que é considerada por muitos a melhor pelo seu gameplay e a ambientação que remete bastante aos filmes de Alien, e a do Super Nintendo, que se destaca pelo gameplay bastante competente e a presença dos terminais, onde você pode ver os mapas para procurar diferentes objetivos. O jogo chegou até a ganhar histórias curtas na Aliens Magazine, da Dark Horse, só para anunciar a sua chegada no console da Nintendo. Ainda em 93, a infame LGN lançou um outro jogo baseado em Alien 3 para o Game Boy, esse de uma perspectiva superior e mais focado na exploração e resolução de puzzles. No controle de Ripley, é preciso percorrer a prisão coletando itens e exterminando ninhos de aliens. Além de explorar os corredores e salas da colônia de Fiorino 61, você também deverá passar pelos dutos, que envolvem puzzles de ativar ou desativar hélices para progredir. O jogo adapta a história do filme e as coisas vão acontecendo dentro de um determinado tempo, independente do seu progresso. O seu objetivo é conseguir preparar a nave e escapar do planeta antes da chegada dos agentes da Weyland e Uteni. 93 também ficou marcado como o ano em que a SEGA, que futuramente se tornaria uma das principais responsáveis por jogos da franquia, lançou o seu primeiro jogo de Alien. O shooter de arcade Alien 3 The Gun nos apresenta uma nova história baseada nos eventos do terceiro filme. Ele começa quando fuzileiros coloniais são enviados para resgatar os sobreviventes da Sulaco em Fiorino 61, que agora está infestada de aliens e soldados da Weyland e Uteni. Ao longo do jogo, você vai passar por vários cenários conhecidos do filme, como o refeitório do planeta prisão, os seus corredores e a fornalha onde acontece o grande final. Além de enfrentar diversos tipos de aliens e até mesmo robôs da Weyland, você também deve tentar não atingir os prisioneiros que encontrar pelo caminho. Alien 3 The Gun é uma experiência curta, mas bem divertida, com direito até a um plot twist no final. Em 1995, a franquia alien entrou em uma fase importante nos videogames, que foi quando os jogos começaram a se desprender um pouco mais das histórias dos filmes. O primeiro jogo nessa linha foi o Aliens A Comic Book Adventure, que é uma aventura point-and-click baseada nos quadrinhos da Dark Horse. Nele, o ex-integrante dos fuzileiros, Henry Harrison, vai com seu grupo de terraformação até o posto avançado B-54C, após receber um pedido de ajuda. E chegando lá, ele se depara com um cenário aterrorizante. O game segue o estilo dos jogos de aventura mais antigos, com muita exploração e quebra-cabeças baseados em interações com diferentes itens. Mas um dos seus diferenciais é o fato de você controlar todo o grupo, com cada integrante tendo seu próprio inventário e status de sobrevivência. Apesar de ter alguns raros momentos de combate que acontecem com visão isométrica, a maior dificuldade do jogo mesmo é o limite de tempo que é imposto em muitas partes, obrigando o jogador a repetir algumas sessões já sabendo o que fazer para não acabar em Game Over. Mas o gameplay datado é algo que com certeza torna essa tarefa ainda mais complicada. Através dos diálogos, você vai conhecendo mais sobre cada personagem, a relação entre eles, e também sobre os eventos ocorridos na estação. Mas os maiores segredos você vai descobrir enquanto explora os cenários em busca de uma resposta para toda a situação de caos encontrada na colônia. Além disso, em alguns momentos você poderá jogar partidas de reverse para obter informações extra. Pois é, Aliens A Comic Book Adventure pega emprestados muitos conceitos do quadrinho Aliens Labyrinth, com direito até à aparição de personagens da HQ ao longo da história. E mesmo sendo um jogo de aventura, ele tem boas animações e alguns momentos de susto com os aliens. Depois, como Probe Entertainment, a desenvolvedora dos jogos de Alien 3 retornou em Alien Trilogy, um shooter em primeira pessoa que faz uma mistureba com a história dos três primeiros filmes. O game começa com a Tenente Ellen Ripley e os fuzileiros indo até a LV-426 verificar a situação de uma colônia. Mas chegando lá, eles são atacados e apenas Ripley e Bishop sobrevivem. Então agora, a heroína tem como sua missão inicial enfrentar os xenomorfos e eliminar a rainha para deixar o local seguro novamente. A história segue para rumos bem distintos dos filmes, com a gente da Wayland Uten sendo enviados para caçar Ripley e confrontos com diferentes tipos de inimigos. Para isso, Ripley conta com um arsenal contendo uma pistola, rifle de pulso, lança-chamas e a smart gun, além de granadas para enfrentar grupos de inimigos e dispositivos para enxergar no escuro. Bastante parecido com o Doom no seu gameplay, Alien Trilogy é dividido em três partes, sendo uma na colônia em LV-426, a outra na prisão de Alien 3 e a última que acontece dentro da nave abandonada do primeiro filme. O jogo tem um nível de dificuldade considerável e as músicas com os efeitos sonoros de Aliens tornam toda a experiência bem mais assustadora. Você certamente vai se pegar verificando o detector de movimento depois de ouvir um som suspeito enquanto explora os mapas. Usando uma versão modificada da engine do seu jogo Roadmaster Maid Storm, a Mythic Entertainment trouxe em 1998 o jogo Aliens Online, um MMO de tiro em primeira pessoa onde os jogadores podiam se juntar a uma de duas facções, os Fuzileiros Coloniais dos Estados Unidos ou os Aliens. Após escolher o seu lado, os jogadores participavam de batalhas assimétricas em diferentes mapas baseados nos filmes e jogos da franquia. Inicialmente, o game só tinha um modo, um tipo de deathmatch que acabava quando todos os xenomorfos que vinham sempre em maior quantidade eram mortos ou quando o limite de respawn dos Fuzileiros acabava. Mas com o tempo, novos modos de jogo foram sendo adicionados e Aliens Online chegou a ter uma comunidade bastante ativa com direito a vários clãs com hierarquias entre eles e até mesmo fanfics que eram escritas exclusivamente para aumentar a imersão nos combates. Mas infelizmente, o jogo teve uma vida bem curta e nunca chegou a sair do beta oficialmente. Em 2000, depois que a GameStorm foi vendida para a EA, os seus servidores foram encerrados permanentemente e os assinantes do jogo na época receberam uma cópia do Ultima Online como uma forma de compensação. Apesar de ter chegado nos cinemas em 1997, Alien e a Ressurreição, o quarto filme da saga, só foi ganhar um jogo em 2000. Isso porque esse jogo teve um desenvolvimento bastante problemático. Desenvolvido pela Argonaut Software, ele teve mudanças drásticas na sua programação por duas vezes, o que acabou na saída de muitos programadores do projeto e um atraso de três anos. Por isso, Alien Resurrection chegou tão atrasado em relação ao lançamento do filme. O jogo adapta a trama de Ressurreição, com Replay 8 despertando a bordo da Áuriga bem no início da infestação. Com os aliens espalhados por toda a nave, ela deve se unir a um grupo de mercenários para tentar conter a situação enquanto descobre sobre o seu passado e os experimentos envolvendo a rainha clonada. Além de Replay 8, ao longo do jogo você também controla os personagens Cole, Stefano e Christy, cada um com seus próprios equipamentos. Como um desses personagens, é preciso cumprir diferentes objetivos, coletar cartões de acesso e eliminar os humanos e aliens dentro da Áuriga para chegar até o final. Mas o maior ponto fraco desse jogo está nos controles. O sistema de mira usando os analógicos é bastante complicado, sendo mais prático de jogar se você tiver um Playstation Mose. e isso, junto com a munição escassa e a mobilidade dos aliens, aumenta consideravelmente o seu nível de dificuldade. Uma coisa interessante é que ao longo desse jogo, se você for impregnado por um facehugger, será preciso ter um dispositivo autodoc para remover a criatura antes que tudo acabe de forma bastante sangrenta. Em 2001, os aliens retornaram aos portáteis com o jogo Alien Stenitus Encounter do Game Boy Color. Nele, um grupo de fuzileiros está retornando de uma missão de treinamento quando são enviados pela inteligência artificial da nave a Mother para investigar um pedido de socorro do cargueiro espacial Tenatus. E chegando lá, eles se deparam com, adivinha, uma infestação de xenomorfos. Cada um dos cinco fuzileiros tem diferentes níveis de velocidade e energia. Controlando um deles, o jogador deve percorrer as 12 fases matando xenomorfos e cumprindo objetivos como resgatar colonos ou encontrar cartões para desbloquear portas. Se o fuzileiro anterior morrer durante a fase, você pode retornar com outro deles e tentar resgatar o companheiro aprisionado no ninho dos aliens. Mas essa não vai ser uma tarefa simples, já que os aliens que você tinha enfrentado estarão todos de volta. Em 2006, os aliens retornaram para os arcades, agora com o jogo Aliens Extermination. Nele, os jogadores controlam membros de um esquadrão de fuzileiros coloniais enviados até a colônia Hadley's Hope já destruída, ou que pelo menos deveria estar destruída. O seu objetivo é acabar com todos os vestígios da presença dos aliens que ainda restavam. Mas além dos aliens, você precisará lidar também com uma falha no sistema de segurança que deixa os restos da colônia ainda mais perigosos. Esse é um rail shooter que tem gráficos muito bons e bastante ação, com telas repletas de drones, facehuggers e até mesmo novas ameaças como aliens voadores. No caminho, você vai coletando munição, granada, vida, vários itens que vão te ajudar a chegar vivo no fim desse processo de exterminação. Em 2006, a SEGA adquiriu os direitos de publicação dos jogos de alien que na época estavam com a Fox e se iniciou aí uma nova leva de jogos da franquia. O primeiro deles foi Aliens Infestation do Nintendo DS que foi desenvolvido pela Gearbox junto com a WayForward Technologies. Infestation seria apenas um porte de DS daquele que era o seu maior projeto na época, o Aliens Colonial Marines. Mas Colonial Marines acabou tendo muitos problemas no seu desenvolvimento e, por fim, o Infestation saiu como um jogo independente e o resultado agradou bastante. Em Aliens Infestation, acompanhamos a história de um grupo de fuzileiros coloniais em uma investigação sobre o que aconteceu com a Sulaco. Seis semanas após a sua missão em LV-426, eles encontram a nave com um sobrevivente a bordo. Mas ao tentar contato via rádio, eles não conseguem resposta. Então, um time é enviado para descobrir quem é esse sobrevivente misterioso e o que aconteceu com o Tenente Gorman e os seus companheiros. Nesse jogo, você tem à sua disposição um time de quatro fuzileiros e deve ir explorando os diferentes mapas para progredir na história. Ao longo do caminho, você vai enfrentar aliens, soldados, robôs e até mesmo alguns chefes bem desafiadores. Seguindo o estilo Metroidvania, ele tem um grande foco na exploração com áreas que exigem itens ou upgrades para serem acessadas, como cartões de acesso, uma lanterna para você iluminar áreas escuras ou um soldador para abrir portas. Quando as coisas ficarem difíceis, você pode ir até as salas de save, onde é possível recuperar a sua vida, munição ou trocar de personagem e armas. E a troca de personagens é um elemento que pode fazer diferença. Se você perder um dos seus fuzileiros, a morte é permanente. Então, quando isso acontecer, vai ser necessário percorrer o mapa buscando outros recrutas para ter um time completo novamente. Mas cada um deles tem uma personalidade e diálogos próprios e você provavelmente vai querer manter os seus favoritos até o fim. Aliens Infestation tem uma história muito boa que se aprofunda bem no universo de Alien e inclui elementos do universo expandido, como a rivalidade entre a Weyland Uteni e a UPP. Esse jogo definitivamente é uma baita recomendação para quem gosta dos fuzileiros coloniais. Depois de um processo de desenvolvimento longo e rodeado de mistérios, em 2013, Aliens Colonial Marines finalmente foi lançado, mas o jogo que chegou cheio de expectativas teve uma recepção bem ruim. Passado 17 semanas após os eventos de Aliens o Resgate, nele acompanhamos um batalhão de fuzileiros que segue a bordo da USS Sephora para a LV-426 após receber um pedido de socorro enviado por ninguém menos que Dwayne Higgs. Chegando lá, eles se deparam, curiosamente, com a Sulaco em órbita mesmo depois de ter sido avistada em Fiorino 61. Então, no papel desses personagens tão queridos do universo de Alien, que são os fuzileiros, o jogador deve ir até a colônia e descobrir o que aconteceu com a unidade enviada anteriormente. Colonial Marines foi recebido como um dos jogos mais aguardados da franquia, mas infelizmente o FPS que chegou para o público tinha uma qualidade abaixo do que tinha sido apresentado anteriormente. Apesar da proposta interessante e do visual atmosférico que realmente remete aos filmes da franquia, Colonial Marines trouxe um gameplay marcado por bugs e uma história cheia de furos, muitos deles criados por alterações de última hora feitas durante o desenvolvimento. Apesar de ter os seus momentos com inúmeras referências ao filme do James Cameron e uma variedade interessante de aliens, Colonial Marines ficou bastante marcado pela polêmica em torno do seu lançamento. Hoje, felizmente, ele pode ser melhorado com mods que corrigem muitos dos bugs e aprimoram a inteligência artificial. Os atores Michael Biehn e Lance Harrison retornaram nos seus respectivos papéis, porém Biehn ficou bastante decepcionado com a participação no game, que segundo ele era um projeto sem paixão. Felizmente, o ator teve uma experiência bem mais positiva com o jogo posteriormente com o satírico Far Cry 3 Blood Dragon. Apesar de todos os problemas com Colonial Marines, em 2014, a franquia Alien ainda receberia mais dois jogos. Um deles foi um shooter de light gun de arcade chamado Aliens Armageddon, desenvolvido pela Play Mechanics, Seguindo os moldes de Terminator Salvation de 2010, o jogo se passa na terra devastada por uma infestação de xenomorfos com os humanos tentando sair do planeta em uma tentativa desesperada de sobreviver. Um verdadeiro Armageddon. Mas esse também foi o ano em que foi lançado aquele que eu não considero um jogo de alien, mas sim o jogo de alien. Alien Isolation foi um jogo que conseguiu expandir a história da franquia de forma um tanto interessante. Nele acompanhamos a saga de Amanda Ripley, a filha de Ellen Ripley, que estava em busca de respostas sobre o desaparecimento da sua mãe. Quando uma unidade de registro de voo da Nostromo é levada até Sevastopol, Amanda vai até a estação, mas o que ela não esperava é que encontraria o local quase deserto e um clima de pânico total após um alienígena à solta na estação ter instaurado o caos. Isolation é um survival horror com elementos de stealth que reproduz de forma incrível a ambientação do primeiro filme da franquia. Até mesmo o design dos ambientes foi feito levando em consideração o filme de 79, com tecnologias baseadas em monitores CRT, displays monocromáticos e muitos outros elementos que remetem ao clássico de Ridley Scott. Ao longo da sua jornada Ripley pode criar diferentes itens, hackear painéis, desbloquear portas e até mesmo usar um lança-chamas para tentar encarar o xenomorfo, mesmo que nem sempre essa estratégia seja efetiva. E a experiência de Isolation consegue ser tão tensa quanto os filmes de Alien. Durante o tempo todo, você vai estar tentando fazer o mínimo de barulho possível para não atrair o alienígena, mas nessa estação até mesmo os humanos e sintéticos poderão ser uma ameaça. A Isolation traz todo o terror que um jogo de Alien merece unido a uma história à altura das que tornaram essa franquia tão querida. Tanto que Amanda se tornou uma das personagens favoritas entre os fãs que até hoje pedem por uma sequência. em 2019 uma sequência de Alien Isolation de fato foi anunciada. Mas imagina o balde de água fria que foi descobrir que na verdade se tratava de um jogo mobile. Em Alien Blackout tivemos Amanda logo após os eventos de Isolation chegando na estação Mendel que para variar estava infestada de aliens. A protagonista deve então guiar um grupo de sobreviventes ao longo de sete níveis enquanto gerencia a energia para que eles possam escapar antes que aconteça um blackout. O jogo parece um Five Nights at Freddy's com Alien. Além de verificar as câmeras, dar instruções aos sobreviventes, abrir e fechar portas ou ligar e desligar detectores de movimento, é preciso ter cuidado também para não ser pego de surpresa pelos aliens. E em 2021 mais um jogo de alien foi anunciado. Não foi o Alien Isolation 2 que tanta gente queria, mas sim o shooter cooperativo Aliens Fighting Elite que vai colocar os jogadores mais uma vez no papel dos fuzileiros coloniais. Acompanhando a nova fase de alien que tem caminhado para histórias dos anos 2200, Aliens Fighting Elite vai acontecer 23 anos após a trilogia de filmes original em um cenário onde as colônias espaciais tiveram uma grande expansão e agora são patrulhadas pelos fuzileiros coloniais. O jogador será um desses fuzileiros que vai se deparar com uma infestação desses xenomorfos após investigar um chamado em uma refinaria. Em times de três compostos por mais dois jogadores ou bots que vão assumir o papel de sintéticos, você deverá cumprir diferentes missões enquanto vai desvendando os segredos da história. Os fuzileiros terão várias opções de customização como classes, acessórios e um vasto arsenal com armas que poderão ser personalizadas com mods de diferentes fabricantes. Desenvolvido pela Cold Iron Studios, Fighting Elite chega com a promessa de ser o novo grande jogo de alien, aproveitando todo o potencial desse universo para trazer novas histórias. Além de diferentes formas de aliens, os fuzileiros também irão encontrar pelo caminho sintéticos, além de diversos cenários que trazem elementos conhecidos aos fãs dos filmes, incluindo os mais recentes, Prometheus e Alien Covenant. Aliens Fighting Elite chega no dia 24 de agosto e nós, com certeza, ainda vamos falar mais dele por aqui. E esses foram os jogos de alien lançados até agora. Se você já jogou alguns deles, comente aí quais são os seus favoritos e fique ligado aqui no canal para muito mais sobre alien. Muito obrigada a todos que assistiram, um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 e Legendas por Quintena Coelho